Vivo só pensando em ti, estragando o meu vídeo Ele entrou no meio do meu vídeo e depois não quer ir pro Instagram Eu não sei o que que eu vim fazer aqui Sei sim, eu amo minha cidade, ó Vegarai voltada, Vegpres, Vegqueen, meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti Que delícia de varanda que ficava a mamãezinha de Roberto Carlos Oi, bom dia, olha que coisa linda A sala, agora é espaço cultural Olha ele aqui, danadinho Roberto Carlos, Vegpres, não sei o Roberto Carlos O que é? Tudo de bom, de cachoeiro, meu Olha aqui, moçã Uh, Vegpres, International Press, que arrasou Tá lá no YouTube, Vegana Revoltada Tá lá no Instagram Viu? Tá aqui, ó Mujiquinha Vou desligar, que o vídeo tá muito grande Beijos veganos sempre, Vegana Revoltada Não coma animais, porque são anjos Vocês estão comendo anjos e contaminados Por antibióticos e metais pesados E também por hormônios Vai ter câncer, todo mundo, né? Sou eu que desejo, não, vocês estão comendo Feliz novembro, hoje é o primeiro novembro Dia do Niver de mamãe, por isso que eu tô aqui Beijo, Vegano, não coma animais